Olá, o meu nome é Otávio Ribeiro e sou o diretor do Correio da Manhã, que, como certamente já ouviram falar, é o maior jornal português, o jornal que vende mais, que chega a mais pessoas, chegamos a cerca de um milhão de pessoas, um pouco mais, todos os dias. Estou aqui respondendo a uma solicitação para explicar como é que se faz um jornal. Bem, antes de mais nada, um jornal faz-se de inquietações. Vocês devem ver o que é que mais os preocupa, o que é que é novo naquilo que acontece à vossa volta, o que é que é novidade e o que é que pode interessar os outros, o que é que pode interessar quem vai ler o jornal. Essa é a regra básica. Depois têm de pensar numa letra agradável para os títulos, uma letra forte e têm de pensar em imagens, em fotografias que acompanhem cada matéria, cada artigo. Os artigos não devem ser excessivamente grandes e devem ter alguns momentos de destaque. As ideias mais importantes, vocês devem reservá-las para o título, para a legenda da foto e para um destaque que apareça no meio do texto ou no início do texto. Depois, a escrita deve ser simples. As melhores ideias, as ideias mais importantes, devem expressar-se com palavras simples. Portanto, não procurem uma escrita complicada. Não excluam da comunicação receptores que tenham mais dificuldades com o vocabulário mais complicado. Escrevam de forma simples, direta, explanando as ideias de forma escorreita. Estes são os principais conselhos que eu posso dar a quem vai começar essa aventura de fazer um jornal. E volto à ideia com que comecei. O mais importante mesmo é estarmos abertos ao que nos rodeia, mantermos a inquietação do novo e ter noção de que as pessoas leem aquilo que é novidade e que lhes interessa. E, portanto, se vocês cumprirem essas regras vão ter sucesso. Boa sorte. Outro